O que você está fazendo aqui? Saia do meu quarto! Marevada, Maia! Por que você está tão nervosa? Porque eu não suporto olhar pra você. Por isso. Eu não vou ter culpa se o Dalit contar pro meu sogro quem é o bebê que está naquelas fotos, hein? O meu sogro sabe de quem é o bebê. Você sabe. Todos nós sabemos, Surya. Sabemos, sim. É da firanga com o seu marido. Bom. Capate. Mentirosa. Dakar! Safada, saia daqui! Chante, chante. Põe a força nos olhos. Nos olhos. Socorro! Socorro! Olha do meu quarto, Surya! Aqui. Socorro! Vamos continuar a aula. Calma, calma. Até os elefantes brigam mais quando estão diante de uma profeta. Calma. Socorro! Olha do meu quarto, Surya! Socorro! A história! Socorro! Olha do meu quarto, Surya! A história! Fica! Eu sou socorro! Olha do meu quarto, Surya! Olha do meu quarto, Surya! Eu sou socorro! Não, não, não. Não, não. Para, Maia, para comigo. Para, Maia. O que é isso? Ela está me atacando. Paraí, para, Maia. Sogra, eu não fiz nada. Eu só joguei a jargonha. Diga-se, são bela. Paraí, Papa. Paraí, Papa. Dê, com o meu quarto, o que ela fez comigo. O que é isso, Maia? O que é isso? Você está mentindo. Eu vim arrumar o quarto e ela veio como um elefante furioso para vim de mim. Maia, vai aguentar. Sogra, por favor. Pauloto Ganesha não acredita em nada que ela diz. Ela mesma tirou o Surya! Ela tirou as coisas do cabelo! Maia, mas o que é isso, Maia? O que é que está acontecendo com você? Ai, Sogra! Pare! Você... Você faça as suas malas, já! Tchau, Lô! Sogra! Pauloto Ganesha não me devolva. Não, você vai. Você vai, você vai ficar uns dias na casa da sua família. Quem sabe a sua mamãe consegue de novo acender essas lamparinas do seu juízo, hein? Tchau, tchau! 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 Quando foi isso? Foi agora, Raj. Camila acabou de me telefonar. Parece que Maia vai passar o resto da semana na casa da família dela. E por que não me avisaram? Você devia domesticar a sua esposa, Raj. Maia parece um búfalo, sempre pronto para atacar a Surya. Amitá! Pois não é o que Maia me conta, Amitá. Maia é muito astuciosa. Veja aqueles torpedos. Pois ela disse que foi Surya quem mandou os torpedos. Não, Amitá! Vocês dois não vão discutir aqui! Você acredita? Não que é conveniente acreditar. E você acredita nas palavras de sua esposa? É sempre assim! Raj. Raj. Raj, Amitá! Maia! Foi Surya, Mamadí. Surya está fazendo minha sogra se voltar contra mim. Gopal está falando sério. Se Saib quiser, Gopal vai com Saib para o Brasil. No Brasil, eu teria condições de me esconder melhor, mas em compensação, estaria muito mais engessado do que estou aqui. Muito mais impossibilitado de fazer qualquer coisa contra Ivone. Saib. Pensa. Por que ela seria presa? Por que me ajudou a simular minha própria morte? Por que me roubou lá em Dubai, mas quando todo mundo pensava que eu já estava morto? Entende? não tem como ela se dar mal sozinha. O que acontecer com ela, ela me arrasta junto. Sunietse aí, discute. Por isso. Ela pode até se dar o luxo de voltar para o Brasil. Por isso essa audácia dela. Ela sabe que eu não posso fazer nada contra ela. E se encontrar na rua, é melhor fingir que não conheço. Gopal não está falando mais em procurar a polícia. Não? Dona Ivone não acredita que Saib vá fazer nenhuma denúncia. Porque estaria se denunciando também. Mas Gopal não perde nada se denuncia Dona Ivone. Sim, mas... Se ela for presa... Ela não precisa ser presa. Dona Ivone vai ter medo de Gopal e vai acabar devolvendo uma parte do dinheiro. Saib pode não recuperar tudo, mas recupera uma parte. Bom. Dividimos ao meio o que ela devolver. Hã? O que me diz? Metade para Saib e metade para Gopal. É bom para os dois. Só precisamos encontrar uma maneira de ir para o prazer. Eu topo.